Dia histórico para Londrina. Foi assinado hoje o contrato entre a Prefeitura e a Sanepar para a prestação de serviços de água e esgoto pelos próximos 30 anos. O governador Beto Richa participou da cerimônia. Com a formalização do convênio, o município põe fim a 13 anos de autorizações precárias para a Sanepar prestar o serviço aqui na cidade. O governador Beto Richa até ganhou uma moldura com a foto da assinatura do contrato anterior, firmado em 1973, pelo pai dele, o então prefeito José Richa. O objetivo é universalizar o tratamento de esgoto, que hoje atende 91% dos imóveis de Londrina. O contrato estabelece investimentos de 1 bilhão e 600 milhões de reais, repasse de 2% do lucro da Sanepar em Londrina para o Fundo Municipal de Saneamento Básico e um desconto de 50% nas contas de água em prédios da Prefeitura. Com isso, a estimativa de lucro nos próximos 30 anos é de 271 milhões de reais. O investimento no saneamento que inclui as soluções de drenagem urbana. Então, aquelas soluções, aqueles problemas clássicos de Londrina, como a inundação ali da 10 de dezembro, a inundação ali na Goiás, aquela enxurrada ali do Parigô, são infraestruturas ou providências que poderão ser financiadas ou pagas através desses recursos que serão recepcionados pelo nosso fundo. Agora, com esse contrato por 30 anos, com a previsão de investimento de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Os investimentos já realizados nesse período da minha administração colocam Londrina no segundo lugar no ranking nacional com melhor investimento e índices de saneamento do país. O presidente da Sanepar, Munir Chawish, informou que os primeiros investimentos já poderão ser feitos a partir de julho, quando a primeira parcela no valor de 12 milhões e meio de reais já deve ser liberada. A segunda vem logo em setembro, no mesmo valor. Já temos agora assegurado mais 70 milhões para licitarmos ainda no decorrer desse ano e já estamos buscando também novos investimentos para cumprirmos o cronograma estabelecido. Beto Richa também garantiu os investimentos no Instituto Médico Legal de Londrina. Os investimentos estão acontecendo. O problema é burocrático e eu já disse que saio daqui para resolver de uma vez por todas essa situação que me irrita, porque não é falta de recurso. O problema é burocrático e vou identificar onde é que está sendo travado o prosseguimento desta obra. E identificando, eu vou desligar essa pessoa que demonstra a falta de espírito público e de compromisso com o dever dos investimentos que nós anunciamos. O governador acha que o negócio está andando, chega aqui, vê que está tudo parado. Patrícia, eu peguei até uma entrevista que eu fiz no dia 7 de junho, um jogo aberto que eu fiz com o Vitor Hugo Dantes, inclusive depois ele conversou com a gente ali na redação a respeito desses assuntos, qual o assunto? Bom, primeiro que ele falava ali da duplicação da PR-445 até Guaravera. Estamos esperando aí para ver os acontecimentos. Outro assunto, IML. Ele me disse naquele programa, isso está gravado, está no site da TV Tarobá, o Vitor Hugo Dantas, que até aquele momento era coordenador da região metropolitana de Londrina. Ele disse que pega o governador na porta do avião e quando ele faz o briefing, quando ele conversa com o governador sobre os assuntos que a imprensa de Londrina vai tratar, ele vê que o governador está totalmente por fora. Por quê? Porque a assessoria do governador não passa para ele os assuntos que estão na pauta. É aquela coisa, governador, o senhor vai chegar em Londrina? Os jornalistas vão perguntar para o senhor de Instituto Médico Legal, vão perguntar para o senhor de viaturas da PM que estão paradas em oficinas mecânicas por falta de dinheiro. Me disseram outro dia, Patrícia, tinha uma viatura rodando em Londrina, nem acreditei nisso. Nem acreditei. Uma viatura rodando em Londrina. O que mais? Ouro Verde. Cine Teatro, o Novo Teatro Ouro Verde e outros assuntos que a gente ficaria aqui listando para traçar. Então, isso está com cara de má assessoria. E o do Instituto Médico Legal é ainda mais grave. E eu vou explicar por quê. Porque o Vitor Hugo Dantas me disse naquela entrevista, e isso está gravado, insisto, se vocês quiserem ouvir, é só entrar lá no site da TV Tarobá, jogo aberto. Eu entrevistei no dia 7 de junho, de maio, se não me falha a memória. Se não me falha a memória. Então, ele dizia ali que o governador tinha passado a mão no telefone, mandado retomar as obras do Instituto Médico Legal de Londrina e ainda falou que ali também será a sede do Instituto de Criminalística, formando o complexo da Polícia Científica de Londrina, que ficaria espetacular. E acredito que vai ficar esse novo prédio, funcionando bem o IML, funcionando bem a criminalística. E aí, a obra estaria entregue em 40 dias, a partir daquela data. Então, agora era para o governador estar aqui, praticamente inaugurando esta obra. E aí, ele chega aqui, fica irritado. Por quê? Porque os repórteres perguntam para ele. O governador e o IML. Aí vai ver a obra estar parada. Quer dizer, esse telefonema foi para quem? Será que é esse que recebeu a ligação, que vai ser dispensado? Que vai ser desligado? Deve ser, que não é possível. O londrinense está no direito de cobrar, porque a situação do Instituto Médico Legal de Londrina, hoje, é absurda, tanto para o funcionário, aliás, faltam funcionários, quanto para o cidadão, que quando busca o Instituto Médico Legal, já vai para lá, numa situação absolutamente vulnerável, sob o ponto de vista psicológico. Ele vai lá porque perdeu alguém e de forma violenta. Você não vai no IML, quer dizer, você vai lá também para fazer outros serviços, mas quando vai ao IML o cidadão que perdeu um parente, um amigo, num acidente, ou por disparo de arma de fogo, ou qualquer outro tipo de morte violenta, ou qualquer tipo de morte que exija um exame de necrópsia, esse indivíduo vai para o Instituto Médico Legal e chega lá, às vezes não estaria aberto o IML, né? Ou tem que levar chá de cadeira, esperar a virada do dia para receber um laudo, para receber a liberação de um corpo, enfim, uma coisa deprimente que coloca o contribuinte do Estado do Paraná numa situação vexatória. É isso que o governo está querendo mudar, só que não consegue. Por quê? Por causa de determinadas peças e determinadas burocracias. Faz tantos anos que estamos falando nisso, é só um exemplo. Nós poderíamos colocar aqui na fila outros tantos serviços, outras tantas obras que, infelizmente, esbarram nessa burocracia e que ninguém consegue resolver.